A Maré é cidade, a Maré tem 140 mil habitantes, ela é maior do que 92% das cidades do Rio de Janeiro, então esse número populacional faz com que a Maré seja considerada, na verdade, uma cidade médio-porte brasileira. Então pensar na memória do Rio de Janeiro, que é essa a experiência que a gente tem feito o tempo inteiro, pensar a nossa memória alimentar, nossa memória afetiva desse território ligado aos nordestinos, pode projetar a experiência para outros territórios, como a Maré, na verdade, que existe em outras partes da cidade e existe em outras partes do Brasil também. A gente tem rodas de conversa, que são as nossas aulas de gênero, para todas as turmas, e a gente vai tratar de vários temas, pensando o lugar da mulher na sociedade, o que a gente chama de mulheridade, e o acompanhamento, ou o que seria o desenvolvimento profissional, que é conjugar com as técnicas, com os saberes, com o que tem de acumulado dessa mulher, enquanto uma empreendedora autônoma, ou enquanto uma trabalhadora no mercado de trabalho formal, novos conhecimentos, numa perspectiva sempre de agregação. Entendendo o empreendedorismo não como, por exemplo, não como uma inovação, mas como, de fato, uma estratégia de sobrevivência ancestral mesmo. A Maré tinha uma identidade gastronômica descobrida por tempo. Na verdade, o que eu trouxe era a comida de dona de casa, a comida caseira, as referências da comida da minha mãe, e a gente foi juntando essa nova gastronomia com a raiz, porque eu descobri que várias coisas que minha mãe fazia é usado na gastronomia contemporânea, só que com nomes, né? A gente sempre teve muita liberdade com relação a isso. O Maré de Sabores foi construído dessa forma, não foi uma chefe que chegou e determinou uma ficha técnica, uma culinária tal. A gente teve muita união e parceria nisso, né? Elementos mesmo que a gente não conhecia, muitos elementos, muitas formas de cozinhar, mas sempre agregada aí essa cozinha afetiva, cozinha de dona de casa, mesmo que isso a gente não perdeu, não. Quais são os desejos dessas mulheres, né? Então, o nosso desejo é a igualdade de gênero e direito das mulheres, a partir da nossa perspectiva de mulher de periferia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto